131 pessoas ficaram feridas num confronto entre manifestantes a favor e contra a democracia em Hong Kong. Depois da confusão, os estudantes fizeram uma limpeza geral nas ruas. Com sacos de lixo na mão, voluntários recolheram a sujeira que ficou por toda parte. Resultado de uma noite de confronto no Centro Financeiro e Turístico de Hong Kong. Manifestantes anti-democracia atacaram estudantes que há uma semana pedem eleições livres na região. A polícia, que monitorava os protestos, separou os grupos. Os estudantes acusaram o governo de ser conivente com os ataques e cancelaram as negociações para acabar com o impasse. Eles também pediram em cartazes desculpas à população pelos transtornos. O grupo Pro-Democracia critica a influência chinesa na política local e exige a renúncia do líder Leung-Chun Ying. A revolta aumentou depois que a filha do governador postou uma foto na internet usando um colar de diamantes e afirmando que foi comprado com o dinheiro dos contribuintes. Hong Kong vai ter eleições em 2017. Serão as primeiras em que os cidadãos da ex-colônia britânica vão poder escolher diretamente seu governador. Mas os nomes dos candidatos serão indicados por Pequim.